Ana Clara Ana Clara Uma curiosidade interessante sobre algumas cantoras do Arrocha Romântico, é que muitas delas têm suas carreiras ligadas diretamente às raízes do Nordeste Brasileiro, especialmente na região do interior da Bahia. Ana Clara Algumas dessas artistas vêm de origens humildes, e alcançaram o sucesso através do estilo envolvente e das letras apaixonadas do Arrocha muitas vezes. Essas cantoras possuem uma ligação muito forte com suas comunidades Ana Clara de origem.